O Beval, vamos pensar mais um pouco nesse assunto. Calilá, o Raul deve estar roubando a empresa do Rafael até hoje. E também será uma maneira de você se desculpar por ter contado onde ele estava escondido quando ficou doente. Mais uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Se quer se tornar uma pessoa melhor, tem que dar o primeiro passo. Como que educa bem a Clarinha se você mesma tem tantas culpas? Se não for por mim e nem por você mesma, diga a verdade pela Clarinha. Está certo, o Beval, você está certo. Amanhã nós vamos procurar o seu Rafael. E eu vou falar tudo o que eu sei sobre o Raul. E aí E aí E aí E aí E aí Mas o que é isso? É só o vento batendo no jameiro. Ai, que frio. Só estou impressionada. É isso. Ai, mãe. Que falta que você me faz. Eu não suporto mais essa cidade. Amanhã mesmo eu vou procurar aquela mulher. Fazer uma poção para a Serena. Quando a Serena não estiver mais aqui, o Rafael vai descobrir que ainda me ama. Ele sempre me amou. Eu preciso acabar com a Serena. Acabar com a Serena. Mas o que há? Rafael, O que o Crispim e o Seu Bernardo vieram fazer aqui tão tarde? Só pode ser para dar uma notícia ruim? O que está acontecendo, Rafael? Não me esconda nada. Nada. Eu preciso saber. Serena. Serena deve evitar emoções. E aí se esconder de mim vai ser pior. Eu vou sofrer mais. Eu preciso saber o que é. Diga. Está bem. Eu não vou mentir para você. O José Aristides foi procurado pela polícia. Polícia? Sim. Ele foi acusado de ter preparado a poção que envenenou a Débora. Eu desconfio que a Cristina o tenha denunciado. O delegado foi procurar pelo José Aristides, mas ele fugiu. Bom, agora ele pode ser preso. Ele não pode ser preso, Rafael. Ele é livre, como eu. Ele foi criado na mata. Nós que fomos criados na mata não suportamos nenhum tipo de prisão. Serena, por favor, não fique nervosa. Rafael, nós temos que ajudar o José Aristides. Eu vou procurar o José Aristides amanhã pela manhã. Vou convencê-lo a ir à delegacia para responder as perguntas. Eu vou com você. Não diga que não. Há outra coisa, não há? Serena, se a Cristina denunciou o José Aristides, é você que ela quer atingir. Você pode até ser presa se, por acaso, o delegado acreditar nas acusações dela. Presa? Eu? 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 Amém.